Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. E como diz no título, vou mostrar pra você como vai fazer pra criar aquelas animações que a gente utiliza aí de se inscreva, inscreva-se aqui, do jeito que você quiser agora, de uma forma bem legal e personalizada, tá? Então se você quer ter aí o seu se inscreva personalizado, bacana e muito simples, feito no Canva, então fica comigo aí até no finalzinho do vídeo que eu vou mostrar pra você de uma forma bem simples pra fazer. Olha só, chegando agora aqui no canal, já te inscreva. E olha ali como que tá já passando aqui pra você uma animação do se inscreva aqui do lado, tá? E é mais ou menos dessa forma que a gente vai fazer. Até eu quero aproveitar pra fazer um upgrade do meu se inscreva pra mudar um pouquinho ele. Vamos fazer de uma forma diferente, vou mostrar pra você como personalizar e criar um bem diferente, tá? Claro que cada um depois vai criar da forma que achar bacana e que gosta e que deseja ter, tá bom? Pessoal, pra mim mostrar pra vocês então, a gente precisa ir lá na tela com o programa Canva, tá? Vou mostrar o Canva também pra quem não conhece e pra que você agora comece já a criar o seu se inscreva de forma personalizada. Vamos lá pra tela. Estamos aqui então no Canva pra mostrar aqui pra vocês então como que vamos fazer essa animação aí do se inscreva, tá? Vamos lá então. Primeiramente você vai estar com o Canva aberto aqui, tá? Então você vem aqui pra buscar um Canva e como é uma animação em vídeo, né pessoal? Então a gente vai escolher aqui, a gente vai colocar aqui, ó. Aqui, você pode estar colocando vídeo aqui ou aqui em criar um design, você vem aqui em vídeo, ó. Tá? Clica em vídeo. Vai abrir uma nova aba aqui, ó. Bom, e eu vou mostrar primeiramente pra você encontrar aqui a opção animação, se inscreva-se. Prática já pronta, tá? Pra que você de repente já veja tudo que tem pronto aqui no Canva. E depois, claro, a gente vai montar o personalizado, tá? O personalizado você monta da forma que você quer daí. Bom, pra nós pesquisar aqui, a gente vai colocar aqui, ó. Subs. Cribe. Que é a inglesa, né? Que a gente tem que colocar. E olha aqui, já apareceu um aqui, né? Esse daqui é Pro, tá? Então, ó. Ele tá aqui pequenininho. Mas deixa eu já puxar ele pra cá. Aqui, clicando em cima, já aparece outra versão, ó. Temos aqui um em vermelho aqui. A gente vai jogar esse aqui. Vamos colocar esse daqui aqui. Só pra você visualizar como que ele fica, como ele tá, ó. Tá? Ele é dessa forma assim que ele vai ficar. Tá? E se você não gostar, fecha aqui, ó. Aqui, pessoal. Aqui é o prêmio provável que tenha. Sub. Cribe. Vamos ver agora aqui se aparece. Opa! Aqui. Então, aqui tá, pessoal. Aqui está. Ou se inscreva-se aqui, ó. Olha, esse aqui é bem bacana. Ele tá em português. Opa! Vou tirar essa animação aqui. Aqui, ó. Só que tá escrito em inglês, né? Sub. Cribe. Tal. Então, aqui, ó. Tem várias animações. Ó. Vários prontos aqui. Tá? Olha aqui esse aqui, ó. Tem vários prontos, né? Aqui, como vocês podem ver. Ó. Esses aqui são gratuitos, tá? Você pode simplesmente vir aqui e clicar e baixar eles. E tem, claro, como esse aqui, que é um pago, né? Tem esse aqui, ó. Que é... Tá escrito em português, tá aí, né? Escreva. Vai ser, ó. Em português. Esse aqui é o quê? Ó. Esse aqui, vamos ver. É, não é muito legal, não. Aí tem esses aqui, ó. Olha, pessoal. E esse aqui tá em... Tá em inglês, mas tá gratuito. É gratuito porque tem alguns que são... Que nem esse aqui, ó. Esse aqui é pago, tá? Sempre que tiver esse símbolozinho aqui, pró, é pago. Tá? Mas olha aqui que nem esse aqui é gratuito, ó. Tem muitos que são gratuitos, tá? Ó, esse aqui é gratuito. Bom, vamos pegar um aqui, pessoal. Vou achar um aqui. Deixa eu ver aqui. E... 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 Obrigado. Bom, vou pegar esse daqui, pessoal. Ficou bem bacana. Eu achei que ficou bem legal esse aqui. Com o simbolozinho do like aqui e tal. É só que esse aqui, claro, tem bastante efeito. Mas a gente vai tentar fazer um aproximadamente parecido com esse aqui. Desenvolver um agora personalizado. Vamos abrir aqui bem. Olha só como que é. Agora nós vamos criar um novo. Uma nova página. Para nós criar o nosso do zero aqui. Para começar, a gente vai procurar por esse quadrado aqui. Para nós colocar o símbolo dentro. Então deixa eu só dar mais uma olhada aqui. Olha aqui. Podem ver que é um quadrado. Tem o símbolo do YouTube dentro. E o subscribe. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui agora. Vamos vir aqui em elementos. Em elementos, formas aqui. Você clica para ver tudo. Formas. A gente tem que procurar uma forma. E vai procurar uma forma tipo esse aqui. Eu acho que até esse aqui é o que mais se torna próximo. A gente vai deixar ele aqui. Assim. E vamos colocar no vermelho. Para ficar parecido. Aí. Posição, centro. Então ele está centralizado. Podem ver aqui. Ficou pequeno aqui. Ele está em forma de quadrado. E aqui a gente deixou mais retangular. Acho que fica até mais bacana assim. Eu poderia sim colocar um quadrado. Que é esse aqui. Mas eu acho que vai ficar mais massa. Mais legal esse com arredondadinho nos cantos. Então aqui a gente pode deixar ele talvez um pouco mais pequeno. Podemos deixar ele mais pequeno. E dentro a gente pode ver que no outro tem o símbolo do YouTube. Então a gente vai fazer o que? Vamos procurar aqui nos símbolos. Aqui a gente vem aqui em YouTube. Para nós pegar o símbolo do YouTube. Deixa eu ver aqui. Sempre é bom ir dando uma olhada. Tranquilo. Então ele é em branco. Vamos ver aqui. O que está aqui. Esse é Pro. Esse também é Pro. Mas é só você procurar. E também você pode estar baixando outra. Em vermelho e trocar a cor. Então eu quero ver exatamente aquele que está ali. Que seria exatamente. Qual? Esse aqui. Ou esse aqui. Você pode também. Se você não usa o Pro. Você pode estar pegando por exemplo esse aqui. E estar trocando a cor dele. Por exemplo. Vou colocar aqui. O vermelho. Mas aí o que a gente faz? Troca pelo branco. Tá? Troca pelo branco. E faz o seguinte. Vem aqui. E vamos tirar. Ah não. Porque daí eu tirar o fundo. Só no Pro também. Então a gente faz o seguinte. Aqui. A gente bota vermelho. Olha aí. Olha aí. Símbolozinho do YouTube. Tá? Tá aqui já. Na versão. A gente já procurou tudo na versão grátis. A gente não precisou pegar aqui. Nenhum Pro. Olha aqui. E ele vai ficar igual esse. Podem ver aqui. Tá ali. E tá aqui. Também. Olha aí. Tá. Tá. Então ficou legal. E agora. A gente tem que colocar o. Inscreva-se. Nenhum. Agora aqui. Em vez de subscribe. A gente coloca inscreva-se. Então vamos achar uma letra aqui. Vamos achar uma letra. Vamos colocar aqui. Isso aqui. E vamos colocar ins. Inscreva-se. No. Canal. Faltou o aqui. Tá aqui. Vamos colocar uma letra mais bacana. Aqui. Talvez isso aqui fique legal. Talvez a gente possa diminuir esse daqui. Tô colocando ele mais pra cá. Até diminuir um pouco. Pra nós colocar o inscreva-se no canal. Aqui. E aqui ó. Aí aqui a gente dá um espacinho. Aqui ó. Vem aqui. E coloca em posição. No centro. Centro não. A direita. Também não vai. No meio. Tá. O importante é no meio. Daí agora a gente puxa como a gente quer. Arrasta ele aqui. Com a setinha do teu teclado mesmo. Você arrasta ele aqui ó. Eu não vou puxar pela seta. Porque pode mexer o mouse. E ele sair da. Do formato que tá. Que é pra ser no centro. Ele não parece estar no centro aqui né. Mas. Tem que ser aqui ó. Só um pouquinho afastado aqui. Inscreva-se no canal. Posso deixar também esse inscreva-se no canal em branco. Chama mais atenção. Olha aí ó. Fica mais bacana. Talvez possa botar aqui até um efeito aqui ó. Um efeito. Um efeito. Assim ó. Não. Esse aqui ó. Que dá uma escurecida na letra. Tá. Vamos ver aqui. Aqui ficou grande. Mas podem ver que o e ficou jogado. Ficou largado. Não ficou legal não. Tá. Mas aqui tá ficando mais legal eu acho. Pra mim pelo menos ó. Inscreva-se no canal. Dá até pra ajeitar aqui ó. Ou dar um espaço né. Que ele fica melhor. Aí claro que cada um vai ajeitando como quiser né. Deixa menor aqui. Puxa mais pra cá. Ficou legal. Aqui pessoal. Vocês podem também ó. Juntar mais as letras ó. Podem juntar mais. Dar um espaçamento. Aqui ó. Vocês podem mexer como vocês precisarem. Aqui tá. Então tá ficando legal aqui. Pra mostrar pra vocês. Aqui. Eu quero ver. Colocar aqui ó. No meio. Como é que ele fica aqui. Ah fica muito pra baixo. Não sei por que não tá legal. Mas não tá legal. Então a gente vai no nosso olho mesmo aqui. Inscreva-se no canal. Tem as animações. As animações é o que aqui. Tem o like e o sininho tá. Símbolo do like. A gente vem em elementos. Aqui é um. Vamos ver se tem pelo. Por isso aqui. O dedo lá aqui ó. Já chamo. Tá. E de forma. Gratuita tá. Então tem esse aqui. Tem esse aqui também. Que eu acho até que é mais massa. Vamos pegar esse aqui. A gente coloca aqui ó. E esse aqui. Ele tá aqui. Cor branco. Tá. Em cor branca. Tá. Primeiro a gente vai colocar. Já vamos colocar o fundo aqui pessoal. Esse fundo aqui. É um fundo verde. Tá. Então vamos pegar o fundo. E vamos colocar um fundo verde. Aqui ó. Vamos ver se. É. Não tá. Parecido né. Então a gente faz o que. A gente simplesmente ajusta o verde. Vamos lá ajustar ele. Bom. Aqui a gente pode rolar um pouco abaixo. Pra nós ver aqui não tem. A gente clica aqui. E a gente vai vendo aqui ó. Pra achar algo mais próximo. Não precisa ser parecido tá. Mas eu só tô tentando de repente. Encontrar o verde. Que fique mais parecido com aquele ali. E o que vai ser difícil. Aqui ele é um verde. Nossa. Ou fica verde clarão. Ou fica verde. Bom. Vamos deixar esse verde aqui pessoal. E aqui. A gente bota no branco. Tá aí o branco. Claro que a gente deixa menor né. De pequeno aqui ó. Beleza. E do outro lado a gente tem o que. O sininho amarelo. Então. Sininho. Vamos ver se a gente acha por assim. Tá aqui. E amarelo tá aqui. E também. Não é pró. Gratuito. Já coloca aqui do lado também. Vamos colocar no tamanho que precisa aqui ó. Ainda tá grande. Aqui ó. Se encaixou. Aqui. Encaixou. Tá aí pessoal. Tá legal. Vamos encostar aqui um pouquinho mais. Aqui ó. E olha aí ó. Pessoal. A gente montou aqui uma animação. Bacana tá. Você poderia até escolher alguma. Mudar a letra. Talvez se você quiser né. Pode. Tá escolhendo outras né. Olha aí. Ah. Essa aqui também até ficou mais legal. Vamos ver essa aqui. Essa aqui também ficaria mais legal. Essa aqui fica muito grande. Essa aqui ficaria fininha. Mas fica bacana. Acho até que eu vou deixar essa aqui. Tá. Aí vou diminuir aqui o tamanho. Diminuir o tamanho aqui. Só que o link daí tem que diminuir muito o tamanho. O vídeo vai ficar comprido. Tá. Mas é preciso. Não adianta. Se o cara quer fazer uma coisa bacana. Quer mostrar como pode fazer. Tem que ser assim mesmo. Inscreva-se no canal. Aqui posso deixar. De repente arredondar para 44. 40. 45. Tá aí. Agora pessoal. O que a gente faz aqui pessoal. A gente vai fazer o que aqui. Vamos agrupar. Tá. Vamos agrupar eles aqui. Aqui ó. Para tu poder movimentar eles. Para onde você quiser. Junto. Tá. E aqui pessoal. A gente vai colocar aqui. Por que a gente agrupou eles. Porque a gente vai pôr uma animação. Tá. E o que a gente vai fazer aqui pessoal. Agora. A gente faz o seguinte. Ó. A gente vem aqui. Para nós agrupar. Cadê o agrupar. Aqui. Agrupar. Tá. Nós agrupamos. Tá. E por que a gente agrupou. Porque a gente vai ter que colocar uma animação aqui. Para que essa animação. Ela seja. Ela caiba nos três elementos juntos. Aqui todos. Né. No caso. Então. A gente vem aqui em animação. E aqui em animação. Você pode ver aqui ó. Tem ó. Vários ó. Tem essa aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esses aqui. Eles são os pró. Né. Então a gente nem vai mostrar muito o pró aqui. A gente vai trabalhar com esses de forma aqui. É gratuito. Tá. Tem esse aqui ó. Vamos ver mais aqui. Temos esse aqui. Temos esse aqui. Tá. Mas olha aqui. Entre. Vai acender aqui. É esse aqui. Esse que é legal. Gostei desse. Ou esse aqui. Ou esse. Não. Esse aqui. Então vamos colocar esse aqui pessoal. Tá. Beleza. Então a gente já colocou o efeito. Então tá aqui. Já colocou o efeito nele. Beleza. Então tá. Deu tudo certinho aqui. Mas eu ainda acho que não ficou legal. Esse. Inscreva-se aqui. Tá. Eu acho até que ele ficou um pouco. Muito. Muito apagado. Eu vou fazer um pouco diferente aqui. Então. O que que eu vou fazer pessoal. Vou desagrupar. Tá. Eu vou vir aqui em desagrupar. Vou fazer o seguinte. Agora eu vou mudar aqui uma questão. Ó pessoal. Vou jogar esse aqui um pouco. Opa. Tá agrupado ainda. Vou jogar um pouquinho pra cá. Esse. Vou jogar esse aqui também um pouquinho pra cá. Isso. E o que que eu vou fazer aqui pessoal. Vou fazer isso aqui ficar mais largo. Aqui assim. Isso. Vou colocar aqui. Vou baixar isso aqui ó. Aqui ó. Pra ele ficar mais. Mais legal. Vou colocar aqui ó. Vou colocar aqui ó. E agora aqui pessoal. A gente deixa ele bem maior. A gente tem mais espaço pra fazer ele ficar grande. Olha aí ó. A gente pode colocar uns 60 agora. Deixa eu ver aqui mais. Mas a gente poderia até colocar uma outra letra aqui agora. Pra que ele fique mais maior aqui né. A gente pode procurar aqui então. Olha só. Isso aqui fica legal ó. Só que daí a gente teria que diminuir o espaço. Vou colocar aqui um 45. Ah beleza. Só que daí quando diminui muito já fica ruim. Vou ver aqui. Vou ver aqui. Vou ver aqui. O Aston. É o Aston acho que fica legal. Tá aí ó pessoal. Esse aqui ficou. Ficou mais legal. É por isso que eu digo vai ajeitando aos poucos. Não tem que ir funcionando. Não dá pra fazer. Ah. A primeira vez que tu faz já ficou. Ah acho que ficou legal e não. Olha aí. E aqui ó. Daria pra eu fazer o seguinte aqui ó. Então espaçamento. O que eu digo aqui ó. Acho aqui ó. Inscreva-se no canal. Acho que ficou legal. Tá. Bom agora tu tem que fazer a mesma forma né. Tem que então. Seleciona eles. Vem aqui agrupar. Animação. Acender. E ok. Beleza pessoal. Tá tudo certo aqui agora ó. Estando pronto agora aqui a tua animação. Ah. Esqueci de um grande detalhe aqui de novo. Então a gente vem aqui de novo. Isso aqui é bom. Qualquer coisa se tiver muito chato vai passando o vídeo pra frente. Desagrupar. Desagrupar por quê? Porque isso aqui ficou maior. Não pode. Aí ó. Isso aqui também. Aqui. Percebe que essas linhas vermelhas pessoal. Olha aqui ó. Quando você vai querer mexer ó. Aqui ó. Tem uma marcação. Ela mostra que ficou padrão tá. Então agora sim. Tá tudo do mesmo tamanho. Ficou legal. Então agora. Eu vou. Agora eu vou finalizar pessoal. A gente vem aqui agrupar. Vem animação. E a gente colocou acender. Ok. Tá pronto. Tá. E agora sim. A gente vem aqui pessoal. Pra escolher. Pra baixar. Você pode baixar isso aqui também. Pode baixar isso aqui. Você vem compartilhar. Agora essa nova atualização aqui do Canva. Ficou dessa forma aqui tá. Então você escolhe aqui baixar. E aqui tá em vídeo MP4. Todas as páginas. Não. Você vai escolher pra baixar qual. Se você quiser baixar as duas. Você marca as duas. Mas se você quer baixar só aquela que você criou. Se marca somente ela. E clica em pronto. Baixar. E aí ele vai baixar. Agora eu vou mostrar pra você. Agora que tá baixando aqui. Eu vou mostrar pra você como que se aplica. No programa. Tá. A sua animação. Tá bom. Então olha só. Vou pegar o programa aqui ó. E eu vou fazer o que. Eu tô usando o Filmora tá. Mas vocês podem utilizar o programa que você tiver. Porque aonde que você vai encontrar. Pra tirar o fundo. Vai ser no mesmo lugar. Dos outras. Você vai encontrar. O mesmo nome. O parecido. Nos outros programas também. Tá. Então suponhamos que eu venho aqui agora. Que eu vou carregar. Esse efeito que foi criado agora aqui ó. É esse aqui. Eu carrego ele aqui. Cariguei. E eu vou ter que colocar o que aqui? Um vídeo né pessoal. Tem que puxar um vídeo aqui. Então. Eu venho aqui. Eu vou buscar um vídeozinho aí ó. Um vídeo qualquer aqui. Eu vou pegar esse aqui. Eu vou pegar esse aqui. A apresentação. Esse aqui. Como entrar em grupos. Pode ser. Só pra nós mostrar aqui. Jogo o vídeo aqui. Tá. E eu quero colocar então. Agora o botão aqui. Eu jogo ele pra baixo. Eu venho aqui. Você pode ver que tá assim né. Tá verde assim ó. Dessa forma aqui ó. Por exemplo. Se a gente clicar aqui ó. Vamos aqui no computador. Tá aqui. Essa aí é a pasta. Olha só. Beleza. Fica assim ó. Tu viu que ele subiu. Fez a animação. Ficou ali tá. Então o que a gente vai fazer agora aqui. A gente vem aqui. Dá dois cliques. Em cima. E aqui ó pessoal. Essa. Essa é a opção que você tem que encontrar no teu programa. Tá. Pra tirar o fundo. Chroma aqui. Clicou aqui. Ó. Pode ver que já sumiu. Tá. Mas se você quiser tirar mais ainda ó. Você pode fazer aqui ó. Olha aqui ó. Aqui ó. Você pode regular. Então pode ver que aqui. Depois você faz o que aqui? Ajusta aqui ó. Coloca onde tu quiser. Tá. Pode colocar ele aqui no canto. Põe ele aqui embaixo. Aonde você achar que precisa botar né. Você coloca. Ou se você quiser deixar ele grande. Pra na abertura do teu vídeo. Você vai fazer uma coisa diferente. Então olha só. Você pode estar colocando ali como exemplo né. Olha aqui ó. Tá mostrando ali tudo. E ó. Tá passando o vídeo. Beleza. Então pessoal. É assim então que você cria. Né. Aqui a sua. O seu. Escreva-se de forma personalizada. Aqui você pode colocar o que você quiser. Né. Uma dica pessoal. Vocês poderiam colocar aqui também. Desagrupar. E colocar uma animação pra esse aqui. Uma animação pra esse. Colocar animações separadas. No caso aqui ó. Por exemplo. Eu vou dar mais uma ajustada aqui ó. Por exemplo. Eu vi que ele ficou grande lá no programa. Então eu vou diminuir o tamanho. Tá. Vou deixar mais pequeno. Tá. E vou fazer o que. Vou desagrupar tudo. Vou desagrupar. Tá. E eu vou fazer o que. Vou colocar aqui uma animação pra esse aqui ó. Tá. Eu vou colocar uma animação pra esse. Que seria o que. Escolher uma outra aqui ó. Ó. Esse aqui ó. Tá. Esse aqui. Pra isso aqui eu vou colocar aqui. Esse. Esse aqui ó. Tá. Pra esse daqui ó. Pra esse aqui ó. Cadê? Animação. Aí eu posso tá colocando esse aqui ó. Então veja que ele vai já mudar tudo. Então eu poderia agora. Cada um faz um efeito. Tá. E aí eu posso fazer o que agora. Então eu venho aqui agora. Eu agrupo. Uma dica. Quanto menor tu deixar aqui no Canva. Quando você fizer. Melhor vai ficar. Pra você. Usar lá no programa. Como você já viu. Né. Agrupar. Tá. No caso nem precisaria agrupar. Porque ele já tá. Tá tudo certo aqui. Então é só baixar pessoal. Vem aqui em compartilhar. Baixar. Tem que tá em vídeo mp4. Todas as páginas. Não. Só escolhe aquela que você quer. E clica em pronto. Baixar. Dessa forma então. Que você cria aqui então. O seu. O seu. Escreva-se. De forma personalizada. E aqui. Claro. Como eu falei. Você poderia escrever outras coisas. Você pode colocar outras. Outros elementos aqui. Fazer do jeito que você quiser. Tá. Lembrando que tem que ter. O fundo verde. Pra funcionar. Tá. Muito bem. Então pessoal. É dessa forma aí. Que você vai fazer. O seu. Se inscreva personalizado. E também. Ficou aí. Já mostrei pra você também. Como se você quiser também. Baixar. E ter algum. Se inscreva-se. Já pronto. Né. De repente. Tem interesse. Gostou de alguns. Que estão prontos. Já. Já acaba baixando. E pode estar utilizando. Tá. E se você quiser. Claro. Ter um personalizado. Exclusivo. Com a escrita que você deseja. E com o que você quer. Escrevendo nele. Então. Você agora. Aprendeu. Se gostou. E aprendeu realmente. Deixa um like aí no canal. Tá. Isso fortifique. Deixa o canal. Mais lancinho. Pra que muitas pessoas utilizem. E vejam esse vídeo. Tá bom. Então ajuda o canal também. Tá bom. E olha só. Na descrição do vídeo. Tem outros vídeos. Bem interessante. Vale a pena você derrolar um pouco abaixo. E conferir. Logo mais eu volto com outros vídeos. Sobre marketing digital. Redes sociais. E tudo mais. Beleza pessoal. Então. Se inscreva no canal. E até mais. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho